Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Quero ler uma palavra para você e essa palavra está em Mateus no capítulo 21 e no versículo 13. Acompanhe essa leitura. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós atendes convertido em covis de ladrões. Jesus Cristo, ele entra dentro do templo e ele percebe, ele vê o templo cheio de pessoas vendendo, gatos, pombos, todo tipo de mercadoria, pedras preciosas, metais. Ele observou que eles tinham feito do templo um grande mercado, um grande mercadão. E aí Jesus, ele entra, olha de um lado para o outro e tudo estava extremamente ao contrário daquilo que deveria ser. Aí Jesus, ele não gosta da situação, ele fica irado. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. E Jesus, ele ficou irado em ver aquela situação e todos conhecem a história. Jesus, ele pega ali, em algumas passagens diz que foi uma corda de três pontas. Outros filmes já mostram que foi um chicote, mas alguma coisa Jesus pegou para espantar os vendedores. E ele virou algumas mesas e expulsou dali os vendedores. E ele disse, a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês as têm transformado em covins de ladrões. Vocês têm usado o templo para roubar das pessoas. Vocês têm usado o templo para enganar as pessoas que vêm aqui, vendendo mercadoria muito caro e daí por diante, enganando as pessoas que entravam no templo onde deveria ser um templo de buscar a Deus, um templo de adorar a Deus. Mas não, as pessoas estavam indo ali para fazer compras, para fazer negócios e não ouvir de Deus. O sacerdote não tinha mais autoridade. Então, o que eu quero dizer para você nessa palavra? O templo, a Bíblia diz que Jesus não habita em templos feitos por mão de homem. Então, se ele não habita em templos feitos por mão de homem, ele habita dentro do coração do ser humano. Jesus habita dentro do nosso coração, que é o templo da morada do Espírito Santo. O problema é que muitas pessoas, e talvez até mesmo você, têm transformado esse templo em covis de ladrões. Você tem transformado esse templo em negócios. Quantas vezes você deixou que o ladrão, Satanás, roubasse a tua paz, a tua tranquilidade, o jejum, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de ir à igreja, a vontade de fazer o bem. Quantas vezes você deixou os ladrões entrar dentro do seu coração e roubou de você tudo aquilo que você tinha de bom. Quando a Bíblia fala de templo, você imagina o templo de Salomão. Você imagina o templo quatro paredes. Mas esse templo aqui agora é nós. Esse templo é você, meu querido. Às vezes você fala, eu não consigo receber nada de Deus. Eu estou há tantos anos dentro da igreja, mas eu não consigo ver coisas boas. Eu não vejo milagre acontecer comigo. Eu não vejo as promessas realizar. Eu não vejo nada dessas coisas. Mas é porque o seu templo, você permitiu os ladrões entrar. Você permitiu Satanás entrar e vender dentro do seu coração tudo aquilo que você buscava dentro desse mercado. Aí vem o mercado da mentira, aí vem o produto da mentira, o produto da lasciva, o produto da prostituição, o produto da avareza. Tem todo tipo de produto dentro desse mercado. E aí você entra para comprar todos eles. É por isso que você não consegue ver a obra de Deus ser fiel na sua vida. Porque você é um sacerdote que permitiu os cambiadores, você permitiu Satanás entrar dentro de você mesmo. E aí agora você precisa chamar Jesus, convidar Jesus para entrar novamente dentro de você. E aí o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele vai entrar e vai limpar o teu coração. É isso meu amigo. Você precisa convidar Jesus novamente para dentro do seu coração, para dentro da sua alma, para que ele possa limpar. A Bíblia disse que Satanás, ele sai de dentro do ser humano, quando o Espírito Santo entra, ele sai de dentro do ser humano e ele fica rodeando, rodeando a espera de que nós afastamos o Espírito Santo de nós para que ele possa entrar. E quando ele entra, ele acha a casa toda em ordem, toda limpinha. Aí ele vem e traz mais sete com ele. E aí o que ele vai fazer? Ele traz mais sete. E aquele sete vai estabelecer o seu negócio. Aquele sete que vem com ele vai estabelecer as suas mesas dentro do seu templo. Aí eles vão colocar a mesa da mentira, a mesa da prostituição, a mesa da avareza, a mesa da inimizade, a mesa do ódio, a mesa da porfia, a mesa dos vícios. E aí vão colocando as mesas e você não percebe mais? Porque você está como Sansão. Sansão, ele disse, olha, novamente eu vou levantar e vou destruir as cordas. Mas a Bíblia disse que não sabia Sansão, que Deus havia saído dele. E aí quando Sansão tentou estourar as cordas, ele não conseguiu, porque ele havia deixado com que as pessoas roubassem a sua força. E aí, meu amigo, você precisa perceber que você está comprando mercadorias da mão de Satanás. Você precisa convidar Deus para entrar dentro do seu templo. Você precisa convidar o Espírito Santo para fazer uma faxina dentro de você. Para limpar a sua alma, limpar o seu coração, limpar a sua mente de todos os pensamentos malignos. Aí Deus vai entrar, meu amigo. Permita Jesus entrar, porque ele vai entrar com tudo. Da mesma forma que ele entrou no templo lá de Jerusalém, ele vai entrar dentro do seu coração com tudo. Vai arrancar toda a espécie maligna. Toda a raiz do mal vai ser arrancada da sua vida. E aí você vai viver novidade de vida. Aí você vai ter de Deus tudo aquilo que você espera dele, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.